Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Léo Jorge Games. Estamos aqui para mais um vídeo de tecnologia. E hoje eu irei fazer o tão esperado teste do FIFA 2022. Recebi muitos pedidos para testar o notebook Lenovo com AMD Ryzen 5 5500U com a Radeon Graphics, a Vega 7. Só que eu estava com muita dificuldade de conseguir o FIFA 22. Então eu fiz a assinatura, vou mostrar para vocês aqui, fiz a assinatura do app da EA. Na verdade, eu fiz a assinatura do Xbox PC. Então você tem direito a jogar jogos como FIFA 22, FIFA 21, outros jogos como o próprio The Sims 4. Então, o FIFA 22 eu tenho apenas 10 horas. Então eu vou usar essas 10 horas para o teste nesse notebook aqui. Então vamos lá, estou aqui com o CPU-Z aberto, beleza? Mostrando. Tecnologia de 7 nanômetros, AMD Ryzen 5 Mobile 5500U, AMD Radeon Graphics, ATI Radeon Graphics, na verdade Vega 7. Vou mostrar para vocês aqui a memória, 8 GB de memória DDR4. E aqui eu baixei o FIFA 22 e a gente tem aqui a configuração do jogo, configurações de vídeo. Então eu vou colocar aqui em Full HD 1920x1080, tela cheia, vou colocar aqui na alta, vamos botar no alta aqui, tá? Qualidade de renderização alta. E aqui automático, sem limite de FPS. Então vamos ver se esse bichinho aqui, esse Lenovo, se ele roda FIFA 22 com a configuração alta em Full HD. Bora lá, vou rodar em Jogar. Já abriu aqui, FIFA 22. Ó, português, bora. Rodando ele roda, roda tranquilo. Ó. Sou fã, muito fã de FIFA. Jogava FIFA 98, FIFA 99. Ó. Já apareceu aqui o programinha, com, vamos aguardar, servidores da EA. Ó, por enquanto 72 FPS. É o programa que já está fazendo aqui a verificação do desempenho. Então, 12 núcleos aí de CPU, GPU, que é a placa de vídeo. Tá funcionando aí a 75%. Vamos lá. Então, vamos jogar. Mostrar pra vocês aí. Um jogo rápido. Mas o jogo está rodando 100%. Top. Escolher um lado. Vou escolher aqui o lado do Léo Jorge Games. Vamos lá. Aguardando. Partida clássica. Vou de Atlético Mineiro. Campeão do Brasil. E vamos jogar. Vamos fazer um clássico aqui, ó. Um Atlético Mineiro. Deixa eu ver. França. França. Ó. Vamos lá. Leão. PSG. Show. Atlético Mineiro e PSG. Vamos lá. Selecionar. Iniciando. Ó. Usar a camisa clássica. Ó o Messi aí. Resolução muito legal, né, cara? Jogo sensacional. Iniciando aí a partida. Caiu pra 26 FPS. Começar. 30 FPS. Começou. Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto. Vamos acompanhar, tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani. Tenho ao meu lado o Caio Ribeiro. Juntos pra todas as informações e emoções do jogo. É Atlético Mineiro. E Paris Saint-Germain. Essa partida vai ser legal de assistir. E eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Olha o gráfico, galera. Sensacional. É impressionante. Camisa do Atlético. Os detalhes. Pô, jogo realmente muito bom, Neymar. Cheio de tatuagem. Os jogos agora são espetaculares. Vou avançar aqui, galera. Pra gente ver o jogo. O locutor só conhece os nomes do Paris Saint-Germain. Pô, fala o nome do pessoal do Galo aí, amigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora? Agora. Também quero ver. Guardou. É o Galo. Rápido, rápido, rapidíssimo. Que contra-ataque foi esse? O time mandou bem demais, Guga. Uma aula de contra-ataque. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete pra marcar um belo gol. A trânsito... Mesmo jogando em casa, o time fica menos com a bola. Cara, cara pra fazer. Guardou. No travessão. Mergulha nos pés, faz a defesa, abafa o perigo. É o tipo de lance arriscado que podia acabar fazendo a falta. A saída de gol foi perfeita. Chegou a fazer barulho no travessão. Ia. Lateral tá livre, pode carregar. Tá na cara do gol. Guardou. Gol. Gol do Galo. Gol do Galo. Boa jogada do Galo. Vilani não perdoaram. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E depois, a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Show de bola, hein, Galo. Detonando aí o Paris. Dá pra ver que o técnico tá irritado. E com toda a razão, o time tá perdendo. Não adianta não, amigo. Não vai conseguir buscar uma reação. Terminou? Terminou. O Paris Saint-Germain é quem amarga a derrota. Galo campeão. Porque hoje o time não entrou em campo. Jogou mal demais. Que gráficos, galera. Que jogo sensacional. Realmente, eu sou muito fã de FIFA. E hoje aí tem mais situações que você joga online. Realmente, o jogo cresceu muito. Claro que eu vou dizer que ele fez uma grande apresentação. Muito bom mesmo. Então, ó. Roda tranquilão. Qualidade alta. Em full HD. Você joga aí acima de 50 FPS. Só na hora dos VTs aí, ó. Dos flash, dos vídeos, do replay. É que ele fica em torno de 30 FPS. Que é justamente a quantidade de FPS do replay. Do vídeo, na verdade. Então, qualidade gráfica sensacional. Jogo maravilhoso. Então, tá aí. O tão esperado teste com FIFA 22. Então, galera. Peço aí que deixe o seu like. Se inscreva no canal. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, Galo. Grande abraço. Tchau, tchau.